Tá sangue, sangue, grão pão pão Ha, 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 ha demorou e eu chego nesse rap Pra você ganhar só por causa das claucetes Cê tá ligado irmão, que eu chego na sessão Se liga agora e não encana que vacilão Escuta aqui agora e cê só me incomoda Tá ligado que eu te esporto dessa roda porque eu sou foda Cê tá ligado irmão, que eu chego nessa sessão Se liga aqui, olha pra minjão Então se liga agora que eu chego nessa sessão Ha, demorou, demorou, demorou Ha, demorou, o meu rap te incomoda Sou dono de Trump e te esporto dessa roda Vem, 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 vem Tipo assim, tipo assim Aí, MC ruim e o cara que vai mandar pro velório Trump é racista, seu otário, você foi contraditório Swag, seu entende, então presta atenção Que eu vou seguir mandando pesado na improvisação Olha só tizão, como que eu mando bem Eu tenho foda com inveja, eu te arrumo umas também Swag, seu entende, isso é uma reação Cê tá ligado tizão, que você é o meu B.O. Eu vim de Nike e sua peita é da Renner Aí, Michel, sua sorte é que seu nome não é Temer Porque se fosse, eu também te espancava Mas não com o jab, só com o mic e com o peso das palavras Cachorro Então vamos lá, família Parulho pro Michel Parulho pro Kroki Kroki, eu começo Então vamos lá, eu quero ver, eu quero ver Kroki 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 Tipo assim, João, vou na sessão Sem segregação, cê estou tão Trump Mas eu não quero uma pressão Mas aí, cê não enrola, cê quer me zoar Com essa calça de separar a bola Aí, cê tá tirando meu, meu mano Cê tá ligado, que eu sigo o pejado E já vou descolachado Eu vou sair sorrindo, você já sai pronto Segura o mic direito, Kroki no Alcinto Santos Então, cê tá ligado, ele segura assim Mas aí, moleque, cê não vai ganhar de mim Olha só, sua postura é de fêmea Aqui, eu sou Bin Laden e você é a Torre Gêmeas Uuuuuh Mais um gol Mas foi bem empolgado, hein Vai pro paladão Vão, vão, vão Vão, vão, vão Alá, Alá, Alá Alá, Alá Alá, Alá Alá, Alá Alá, Alá Alá, Alá Desculpa, irmão, não me troquei a mão aqui, mas pode ir para, e aí tem todo esse sangue, não está aí. Ah, demorou, 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 ah, demorou, então se liga agora. Ah, demorou, se liga agora, se dou um croque, se eu bin lado, eu sou, eu sou da de Nova York, então se liga agora que eu chego na improvisada, pega nada, zícara, levada, cê tá ligado então, e eu mando, é isso aí, pega sua levada e leva ela pra fora daqui, cê tá ligado, irmão, que eu chego na sessão, cê não vem pra nada não, escuta agora e fica de molho, vê se quando eu tiver rimando, vê se olha no meu olho, cê tá ligado então, que eu chego na sessão, dá tudo no peito, eu não, tá, beleza, que eu chego nessa improvisada, cê tá ligado, mano, não pega nada. Parulho pras rimas do croque! Parulho pras rimas do Michel! Aí, deu o croque, certo, família? Mas aí, parabéns, Michel! Ó, palmas pro Michel aí, família! Parulho pras rimas do Michel!